E todo lugar que eu ia, eu começava a cantar e as pessoas vinham no final e falavam Nossa, Jéssica, eu fui tão curada através dessa canção E eu entendi que Deus nos coloca em situações que Ele nos faz entender quem Ele é realmente E Ele nos prova pra querer saber se a gente realmente acredita que Ele é E essa música fala que Ele é pastor, que Ele é mestre E que com Ele a gente não tem falta de nada Se a gente precisa de dinheiro, não que Ele vai ser aquele pai que dá dinheiro toda hora Mas Ele supra as nossas necessidades Se a gente precisa de cura, Ele cura Se a gente precisa de libertação, Ele liberta Então isso é muito louco e eu amo dizer que Ele é meu pastor e que Ele é meu mestre Então esse louvor, ele é muito fácil, vocês vão aprender rapidão E eu tenho certeza que Deus vai tocar o teu coração através dEle É simples, talvez seja até bobo demais Boba demais essa canção Mas é muito a minha verdade, eu tenho desfrutado Só o dia de hoje eu já tenho visto que Ele é meu pai, Ele é meu pastor E nada, nada, nada Eu tenho falta, amém? Pastor, mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, mestre De nada eu tenho falta Vamos sovar Pastor, mestre Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Oh, tu és o nosso pastor Pastor Tu és o nosso mestre Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta 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 Eu tenho falta De nada 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 eu tenho falta Mestre De nada, de nada, de nada De nada, de nada Tu é Jeová, Jirei Jeová, Jirei Tu é Jeová, Jirei Jeová, Jirei Jeová, Shalom Jeová, Shalom Tu é Jeová, Shalom Jeová, Shalom Jeová, Shalom Jeová, Shalom Tu é Jeová, Shalom Jeová, Shalom Jeová, Shalom Tu é Jeová, Shalom Tu é, Tu é Senhor Eu amo a Ti Se você quer isso Nesta tarde, levante suas mãos Você ama em Ti Seu Pai, Shalom Tu é Seu Pai, Shalom Seu Pai, Shalom Tu é Senhor Seu Pai, Shalom Seu Pai, Shalom Eu tenho falta Eu sei que Tu estás comigo, Senhor Quando eu não vejo esperança no meu amanhã, Senhor É muito louco É muito louco porque o Espírito Santo de Deus Ele não nos isenta de passar nada Mas eu vejo Ele muito do nosso lado em tudo Então, nessa dificuldade, anda que eu tô com você Nessa alegria, vem que eu tô com você Ele não deixa faltar nada Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Eu tenho falta Eu tenho falta Eu tenho falta